Olha, um java porco ali, ó. Oh, tá nervosizão. Nossa, mano. Oh, louco, rapaz. Agora tu foge, né, vagabundo? Agora tu já tá com a morrendo, tu foge, né? Fala aí, meus queridos amigos aqui do canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Jolim. Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Enxrowded. E pra quem acompanhou aí na última gameplay, galera, a gente conseguiu um escudo magnífico. Tem um cabelo, um pelo de barba na língua. Que nojo. A gente conseguiu o nosso escudo magnífico, que dá bastante defesa. Deixa eu ver aqui quanto que ele dá de defesa pra lá mais mesmo. Ele dá 7 de bloqueio. Enquanto que aquele outro que a gente tinha aqui, ele dá 3 de poder de bloqueio, né? Fora alguns outros atributos que ele tem também, né? Então esse escudo aqui, achei bem legal. Nosso escudo com LED azul. E na gameplay de hoje a gente vai invadir ali a Torre do Baltazar. Vamos fazer mais algumas outras coisas aí. Vamos ver o que a história vai nos desenrolar. Eu não vou ficar fazendo nenhum roteiro aqui. Eu vou simplesmente só jogando conforme a história vai se apresentando pra nós. É isso aí, galera. Se você gosta do meu conteúdo, já deixa aquele like. Você é novo aqui no canal? Tá acompanhando meus vídeos aí? Se inscreve aqui pra acompanhar a série de Enxalda, as lives também no canal de lives. E só pra lembrar pra vocês que em março eu estarei sorteando este busto do Kratos para um membro aqui do canal. Então, se você ainda não é membro, patrocinador, aproveite e torne-se um membro aí do canal. E você vai poder estar concorrendo aí a este busto do Kratos magnífico que foi pintado pela minha pessoa lá no meu canal de Tutoriais Geek. E se você ainda não conhece meu canal de Tutoriais Geek, tá aqui na descrição. Se inscreve aí, que lá eu vou estar sempre postando vídeos, ensinando como pintar os Action Figures, pintando o Action Figures. E também tem o canal de lives de Tutoriais Geek, que é onde eu vou estar ali fazendo as lives, né? Vai ser o vídeo mais cru, vamos dizer assim. E aí lá no canal principal de Tutoriais Geeks eu vou estar lançando o vídeo editado, vamos assim dizer. Beleza, galera? Dito os recadinhos para o Kratos, queria agradecer também aos membros, patrocinadores aí do canal, que estão sempre dando aquela força maneira. O Caio, o Beto, o Alejandro, todo mundo aí que é membro, que está sempre dando aquele apoio lá no Discord. E se você não faz parte do nosso Discord, aqui na descrição também tem aí o link. Beleza, galera? Então, sem mais delongas aí, vamos invadir essa bagaça aqui e ver o que aqui nós vamos encontrar. Eu já vou aproveitar pegar uma madeirinha aqui da morta. Para nós levar para casa depois. Acho que eu vou ficar... Esse machado aqui é muito forte, velho. O problema é que o machado com o machado a gente não usa escudo, né? O que é esse bagulho aqui? Galhos. Dá essa porrada com o machado mesmo. Ah, não era nada. Achei que tinha alguma coisa interessante ali. Tem sucata aqui? Não, só tronco mesmo. O que é isso aqui? Ah, o bagulho para restaurar. Nem precisava ter pego agora. Ih, maluco, olha lá. Está querendo que a gente vá lá para as profundezas do bagulho. Vamos dar uma explorada aqui primeiro, né? Ver o que o Baltazar tem aqui na torre dele. Ver se tem algum bagulho maneiro. Só madeira. Está subindo um pouco. Deixa eu pegar aqui uma tocha. Olha, dá para dormir aqui, olha. Tem umas flechas aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou excluir esses galhos. Vou excluir esse pano rasgado. Vou excluir também. O que mais que eu posso excluir daqui? Esses livros também posso excluir. A areia. Que é terra, né? Não tem pedra. Dá para excluir também. O que mais? Esse aqui tem um machado que dá 14 e o outro que dá 30, né? Deixa eu reciclar ele. Ele me dá runas. Ele me dá runas. Esse cogumelo aqui eu vou excluir também. Eu não preciso de cogumelo agora. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que por hora está bom isso aqui. O que é isso aqui? Bolsa de veneno. Material mais perigoso do mundo. Tocá-lo diretamente não costuma ser uma boa ideia. Bom. O que eu consegui? Flecha de cobre? Opa! Essa é nova, hein? Essa é nova. Levanta, vagabundo. Mano é deitar. Cadê aqui? Onde é que está? Flecha de cobre. Dá 14 de dano. Ó, flecha de cobre. Está valendo, hein? O que é isso aqui? Pano rasgado. Paninho. Isso aqui é só madeira, madeira. Ácido de madeira. Tinha um roupeiro velho com um pano velho. Pano velho. Opa! Tem um baúzinho aqui, rapaz. Pergaminho de experiência. Não sei pra que que é isso. Nunca tinha visto até o momento presente. Será que isso aqui quebra? Vou dar mais uma. Não quebra. Não quebra. Não creba. Os laboratórios de química do Baltazar. Sucata não é que é. Sucata não é curte. As mesas de química dele eu não posso destruir. O que é isso aqui? Mais pano rasgado. Churume verde. Opa, isso aqui geralmente tem uns bagulhinhos legais, hein? Dessa vez não tinha. Cheio de ar, hein, rapaz? Vou botar fogo aqui pra... Corda. Água. Não, os livros eu não quero. Que nós já viemos. Subir aqui. Pra ver o que que tem. Baúzinho mocado. O que que tem aqui? Deixa eu pegar esse aqui. É uns bagulho aqui que eu já vou ter que tacar fora de novo já. Pano rasgado. O que mais? Essas fibras eu vou mandar pro espaço também. O que mais tem aqui? Dá pra não despachar. Esses couro aqui eu vou mandar pro espaço também. O osso eu vou deixar porque daí a gente consegue fazer o tal do osso triturado. Pode ser que se pague alguma coisa. Se eu bater com a picareta na parede aqui a gente quebra? A gente consegue quebrar a parede? Dá, dá pra quebrar. Vamos dizer que o telhado não aguentou a pressão. Olha aí, ó. Revele seus segredos. O que que tem aqui? Tá, aqui a gente... Tá. Saquei. Nada de interessante. Além das madeiras verbaixadas. E aqui? Aqui tem uma carta, ó. Não foi uma boa ideia. Talvez a implementação tão confusa e incomum para o meu botão cause mais problemas do que eu pude prever. Pensei que trancar a porta do laboratório dessa forma seria útil, mas minha dor nas costas discorda. Fuligem mancha minhas penas e minha coluna dói. Essa foi a minha pior ideia. Tá. A gente tem aqui o que? Uma tocha. Botão. Alguma coisa a gente abriu. O que que foi que abriu eu já não sei. Resina, resina sim. Resina vale a pena coletar. Minha picareta tá quase indo pra vala já. Fogueira. Dá pra meter uma fogueira aqui? Deixa eu ver aqui. Cadê a fogueira? Tá aqui. Vou pegar aqui a fogueira. Número 7. Aí, ó. Temos fogo, ó. Outro baú, hein. Luvas de arqueira. Vamos pegar, né? Já vamos usar, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tem que par. Deixa eu comparar elas, né? Isso aqui tem 12. Ah, com certeza. 12 de resistência física e mágica. Tá. Isso aqui vamos deixar aqui, então. É, ma friend. Estamos com o nosso inventário lotadaço. Os vagafume aqui. Acho que esse osso triturado eu vou tirar fora. E esse sal também. E esse ácido de madeira também. Porque a gente não vai precisar disso agora. Essa corda também dá pra mandar pro espaço. Aí já libera um... Um espacinho a mais. Ainda falta um... Um pico pra nós chegar. O que vai dar ali, né? Aí, ó. Sempre gostei de pássaros. Eles costuram o vento com tanta facilidade. Abraçar o horizonte nesses tempos árduos. Descobrir se há uma procura. Seja lá o que procura. Livre de toda a corrupção que se propaga lá embaixo. É uma jornada maravilhosa. Quem sabe a humanidade possa conquistar os céus por meio das invenções. Ainda produzirei um planador e viajarei para as colinas saindo daqui. De um jeito ou de outro. Pousarei junto com os gaios azuis. Tem uma questão. Que é o que eu já tenho falado desde o início da série. Frasco dos caídos. Interessante. Uma coisa que eu achei meio... É que a gente não tem... Um meio de locomoção. Tá, não entendi. A gente não tem um meio de locomoção. Além do planador esse, né? Tá, aqui nós já viemos. O negócio agora é descer. E descer, né? Ah, era aqui. Ah, tá aqui, ó. Conseguimos tal do almofariz. Topzera. Poção de superior. Poção de saúde superior. O que mais tem aqui? Era só outra gradezinha ali. Ó, em resumo, era só isso. Ah, aqui, ó. Tem um baúzinho aqui, ó. Mocado, ó. Pegamos uma gasua. De brinde. Acho que não tem mais nada além disso. Então. Ah. Não tem como fazer viagem rápida quando a gente tá aqui no... No meio do esquema. É, sair aqui pelo meio não vai ser uma boa ideia. E a câmera antiga da fazendeira tá logo ali adiante. Acho que eu vou fazer o seguinte. Lá em cima dá pra nós dormir. Vamos aproveitar, vamos subir. Aí, ó. Aqui tem uma cama, não tem? Onde é que tinha uma cama aqui? Câmera lá embaixo? Eu achei que era aqui em cima. Ah, aqui a mortal não pega, ó. Aí dá pra dormir sossegado. Amanheceu o dia. Já podemos deitar o cabelo, já. Aí. Deixa eu pegar e marcar aqui no mapa aqui. E é pra trás de nós o bagulho. É pra lá, ó. Vamos ver onde é que nós vamos cair aqui. Ó, vamos pegar a varinha, né? Que aqui o bicho vai pegar. Sem nem se nós vamos conseguir sair daqui, por aqui. Olha, não tá parecendo tão... cabuloso assim, pelo menos até agora. Não apareceu nenhum inimigo. Por enquanto, né? Ah, olha o tamanho dessas árvores aqui, mano. Será que dá pra nós cortar elas? O tamanho disso aqui? Mas eu acho que isso aqui não é considerado a árvore da mortalha, né? Ô, louco, pô. Não, é madeira dura. É outro tipo de madeira? Eu tô achando que é. É, é outro tipo de madeira. Não é a tradicional que a gente usa isso aqui. Eu vou mandar pro espaço também. Tá. Olha, é um java-porco ali, ó. Ó, tá nervosizão. Nossa, mano. Nossa, mano. Agora tu foge, né, vagabundo? Agora que já tá com a morrendo, tu foge, né? O outro vem embocar também. Toma, vagabundo. Já o java-porco nível 11, rapaz. Agora, quando ele tá com a morrendo, ele quer parar a briga. Aí ele vê que já não dá mais pra ele. Nem vou pegar as carnes. Não tem espaço no meu inventário. E essa árvore meia roxa aqui? É, ó. É diferente, ó. A madeira é diferente. Se eu tô aqui usando troncos de madeira. Cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui é madeira dura. Então é diferente mesmo, o esquema. Opa. O que que é isso aqui? Pausa pro print. Aí, printzão furioso. Achamos aqui mais um santuário da chama. O que que é isso aqui? Frasco dos caídos. Tem algum bicho aqui. Coletar a fagulha, né? Osso triturado. Aí, tijolo. Vamos ver se tem alguma coisa que eu possa dispensar aqui. Cera. Cera, posso dispensar. Barra de cobre. Ponto de puxar para arpéu em ferreiro. Porta de cobre em carpinteiro. Olha aí, ó. Já desbloqueamos mais uns negocinhos, já, ó. Dá pra fazer mais uns negocinhos. Cadeia de relâmpagos. Será que isso é... Bloco de cobre? Flechas de cobre. Ah, conseguimos liberar até as flechas de cobre agora, ó. Cara, eu não sei pra que que servem esses botos paranaui aqui, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa despachar. Eu acho que só essa tocha aqui que eu posso mandar ela pro espaço. E aí eu pego essa outra aqui. Fogo, fato da luz. Que que é isso aqui? Rasteja sob minha pele. Sendo que eu não mereço isso. Mortalha. Um encontro nas catacumbas. Missão atualizada. Tá, encontramos um templo ali onde tinha uma fagulha. E agora a gente tem que ir lá pro... Pra câmara do caçador, né? Tá pro lado oposto. Da onde a gente tá. Dá pra pegar uns morangos. Eu quero é só a resina. Que as ave aí pode me dar. O que que é isso aqui? Eu vou ter que despachar mais uns negócios. Acho que essa coisa de veneno aqui eu vou tirar fora. Só pra poder cavucar aqui pra ver o que que é isso. Não, pedra eu não quero. Eu acho que isso aqui é o que eu tava precisando lá. Sai fora isso aqui. Ah, era isso aí mesmo. Achei a tal da argila. Olha aí, cara. Quebrou minha picareta. Mas pelo menos eu peguei um pouquinho de argila, né? Será que nós tava precisando? Passar longe daquelas plantas... Olha lá que a planta é nervosa. Caraca, mano! Desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. Será que eu tenho que usar aquele bagulho lá? Cadê? Cadê, 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 cadê? Esse aqui, ó. A mortalha concede poder não apenas aos caídos, mas para quem... Deixa eu ver se eu tomar um gole disso aqui, o que que acontece. Não acontece nada. Eu acho que eu tenho que ter uma roupa especial pra entrar ali. Por aqui eu não vou conseguir passar, mano. Já percebi isso aí. Ó, tem bastante argila pra cá, hein. Bastante mesmo. Ah, acho que eu vou ter que passar lá por cima. Aí. 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 Ou eu vou ter que dar a volta. Tá, a torre tá pra lá. Ah, se eu tivesse a minha picareta aqui, mano. Tá. Não fomos consumidos pela mortalidade. Lá tem os morceguinhos lá, ó. Será que eu consigo matar aqueles morcegos? Sumiu os morcegos. Mas dá pra arrumar treta com eles. Ó, estamos a 270 metros da tumba do fazendeiro. Achamos uma casa. Muito engraçada. Parece que isso já foi uma espécie de estabelecimento. Tem uma plaquinha ali. Ó. Ô, louco, rapaz. As abeias vieram. Santecida. Querendo me atacar. E aqui, é ok. Era um boteco mesmo isso aqui, ó. Só que eu acho que as pessoas... Não resistiram. Tô pela janela mesmo. Tô nem ligado. Ah, tu é o bichão. Vem, então, lobinho, vagabundo. Vai daqui, rapaz. Toma. Finish him. Subindo. Chegar na... Na torre do fazendeiro. Ré para o fazendeiro. É um lugar gigante. Tirar uma fotinha, né? Fotinha. Com o álbum da escola. Aí, essa daí ficou bonita. Deixa eu tirar uma cavarinha. Deixa eu tirar uma cavarinha. Peraí, peraí. Deu boa. Ó. Só na chegada já acendemos, ó. Aqui dá a impressão de que vai ser mais sossegado. Câmara antiga do fazendeiro. Dá a impressão, né? Ó, o bagulho é gigantesco, né, velho? E tem botão, ó. Tem que achar os botões. Tá. Vamos achar os botões, então. Tem que cuidar para não cair nas larvas. Cair nas larvas já era. Tem acesso para o piso inferior. Tem uma entrada para lá. Tem uma entrada para lá. Ah, que jogo malandragem. Ah, que jogo malandragem. Ali eu tenho uma passagem para lá. Tá. Isso aqui vai me levar para onde? Ah não, isso aqui é só para voltar, né? É, isso aqui é só para voltar. Tem umas entradas ali. Ah, essa passou lambendo meu tobe. Opa, aqui tem segredinho, ó. Deixa eu ver se tem espaço aqui no inventário. Não tem. Vou usar isso aqui, então. Ah, esse vagafume que eu vou mandar para o espaço. Vamos ver o que saiu aqui. Mais uma arma cabulosa. Ó. Eu devia ter voltado para a base, na real. Mas a poção de vida eu preciso, né? Então eu vou mandar fora essa cabeça de... Ah, vou escrever essa tocha aqui, então. Tá, aqui tem um botão. Fechou. Show de bola. É lava pura aqui no bagulho. Tem umas vozes sussurrando aqui nos meus ouvidos. Tá, chegamos aqui, então. Acionamos o primeiro botão. Nossa, nem sei onde é que eu estou, mano. Quebrar isso aqui é legal para pegar uma sucata. Aí, ó. Ah, não tem? Pobreza. Achei que ia até o açucatinho para não descolar aqui, hein. Tá. Ah, mas peraí. Eu entrei do lado de lá, saí do lado de cá. Não deu. É mesmo, né? Que trouxa isso. Ai, já deu essa pecada no lombo. Mais uma porta secreta que tem... Um anel de vigor. Nossa, eu não posso pegar porque não tem espaço. Eu vou reciclar isso aqui. Eu vou pegar o anel de vigor. Deixa eu ver. Esse anel dá mais um de regeneração de vigor. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um já que dá mais dez. Dá para usar os dois em... Dá. Dá para usar uns trinta anel, rapaz. O senhor dos anéis. O senhor dos anéis. Ai, 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 ai. Ai. Sapecadinha no lombinho. Cheirinho de galinha sapecada. Para lá não tem nada? Parece que tem. Ah, Magode. Ah, voltei para o início. E não achei nenhum botão. Está difícil isso aqui, hein? Deixa eu ver. Tá. Lá em cima eu já fui. Mas lá em cima eu não fui ainda. Tem escada aqui para nós. Tem uma passagem ali que não é bem uma passagem. Ah, mas eu não vou chegar lá. Vamos lá. Tá. Daqui eu vou ir para onde? Para lá não vai dar, né? Mas eu me lembro que aqui... Ué? O bagulho parou de disparar os raios elétricos. Pior que agora eu não sei o que eu vou fazer, velho. Tá. Aqui tem um botão, né? Que a gente já acionou. Onde que está o próximo? Ah. Não. Ah, Magode. Tá, já descobri. Já descobrimos. O macete do breguete. A gente tem que se balangar ali para o outro lado, velho. Aí que está o... Nossa, ainda bem que eu tinha para o lado certinho. Senão eu ia cair na lava de novo. Momento Super Mario. Acabou o vigor do cabra. Rapaz, você vai bater uma soneira agora. Descomunal. Tá. Temos que subir mais, né mesmo? Não. Só temos que pegar o embalo. Não era para ser isso. Não tem outra forma mais rápida de subir lá, não? Pelo jeito não tem, né? Mas pelo menos a gente já sacou qual é que é o Paranauê. Não. Sapecando o Toby. Na lava. Cheiro de galinha sapecada. Aê, galo velho. Cara, eu estou apertando para ele dar o double jump e ele estava planando, cara. Esse vagabundo. Então pulamos normal mesmo. Daí não tem erro. Ah, que mentira, mano. Acabou o vigor na metade do caminho. Tá. 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 Meu Deus do céu, velho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Descansar um pouco aqui. Deu? Beleza. Tá. Tá tranquilo. Aí. Tá. Tinha que pegar ali a outra cordinha. Eu não tinha visto isso, mano. Tá. Beleza. Mais um. Ô, esse aí. Atinha aí, na real, né? Tem sucatas aí para nós. Deixa eu pegar mais um negocinho aqui. Olha a magia acontecer. Aí, olha. Aí. Deixa eu ver aqui Galera, eu tô quase Apagando de sono aqui também Tá, tem um lugar ali embaixo Onde é que tá? Chegamos no que seria uma parte de sacada da torre Ah, é aqui onde tá as laminas, ó Como é que é o padrão dessa birosca aqui, véi? Tem um baúzinho Deixa eu ver aqui o que eu posso despachar Cara, eu vou despachar esses ossos aqui Nem precisava ter despachado os ossos, mas tudo bem É bom que assim eu já dou mais uma liberada, não Ah, é bem na hora, véi Dormi de touca Aí, abrimos as portas da esperança Aí Aqui tudo bem Tem um baú aqui pra nós É o cajado que pastorei level 20 Aí, as montanhas geladas Ó, disparou um raio brilhoso lá na torre Vamos lá libertar então o nosso último guardião da chama O fazendeiro Mais conhecido como rapper fazendeiro Pipoca Ah, é fazendeira Acho que era fazendeiro Topzera Fortalecimento na união Muda de arbusto em canteiro Será que dá pra nós fazer viagem rápida daqui? Aí A cara de mal Do truta Tá todo mundo aí? Não, está faltando alguém Que isso? Deixa eu vir aqui Passar as resinas pra cá As madeiras também O que mais aqui que eu posso passar? O que é que eu precisava de argila? Era esse cara aqui, né? Aham, tá Tá Então vou passar as argila pra cá então Cadê? Essas partes da armadura ali que eu Peguei novas Metei aqui Inclusive este escudo também, né? Passa o escudo pra cá Vai Aí Aqui tem algumas runas Deixa eu ver se a gente já consegue melhorar Outro sobrevivente despertou O alquimista será útil para produzir poções e extratos curativos Como que a gente aprimora o altar? Núcleo da mortalha Mas aí o que que... Ele só aumenta o tamanho, né? Se a gente melhorar aqui A gente aumenta o nosso tempo de resistência na mortalha, ó Cabeça de matrona dos sanguinários Tem que descolar a cabeça de alguém aí Deixa eu passar essas... Armas aqui Deixa eu passar pra lá Picareta tem que consertar Flecha de madeira Já nem serve pra mais nada Esse cajado aqui É, a bengala espiritual é 17, né? E o cajado aqui tá nível 20 Eu vou passar o cajado e vou ficar com a bengala Essa espada é 20 Essa aqui é 30 Mas a espada é mais rápida, né? Enfim Aqui as poções, né? Deixa eu passar essas minhas poções pra cá Eu acho que por enquanto era isso, né? Bandagem nem serve de muita coisa Tá Vamos ver o que a gente precisa aqui pra fazer o esquema Pedaço de argila, pedra e galho, né? Deixa eu ver Pedaço de argila Deixa eu fixar aqui Pedras Aqui tem uma Falta galhos e pedras Acho que pedra deve ter por aqui, né? Não sei Galho tem alguns aqui Galho tem alguns aqui Como é que faz pra dividir mesmo? Aqui, ó Girar Especionada Era dois, né? Faltam só as pedra agora Qualquer Nosso tem Tá Não Tá Deixa assim mesmo Vamos pegar então agora Cuidado, responde-nos! Planejamento, flamengo! Tá, o almofariz, eu tenho que colocar ele, é isso? Aí, ó. Tá, agora a gente pode fazer poção de mana, poção de saúde, o frasquinho lá dos breguetes. Cura canalizada. Nossa, custa 65 de mana. Poderoso ataque de relâmpago que eletrocutará os inimigos e pulará para outros próximos. Esgote-se após a utilização. Equipo feitiço e use mana para lançá-lo como um cajado. Caraca! Esse é interessante, né? Pode inseto. Até uma armadura nova, ó. Capacete de curandeiro. Chapéu do mago, que é o que eu tô usando. Não, eu tô usando o chapéu de aprendiz e alquimista. Ah, vamos ter que fazer esse chapéu aqui de mago, hein? E agora o almofariz. Beleza. E aqui. Agora a gente pode fazer flecha de cobre e flecha de cobre envenenada. Ô, legal, hein? 14 de dano. Essa que ainda tem mau veneno, né? Tapete. Cabeça de bruto trovão. E agora nós temos que... Eu acho que eu vou ter que aumentar isso aqui, velho. Expandir mais pro lado aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui na bancada. E aí agora a gente já tá com a nossa picareta. Pegar uns pedregulhos. Deixa eu fazer uns blocos de pedra aqui. Cadê? Já temos alguns. Tá. A gente vai precisar depois é do... Deixa eu vir aqui na invocação. Pegar o cajado de invocação. Pra nós já invocar... Não, mas se bem que a gente vai precisar fazer primeiro, né? A gente vai precisar, então... Do martelo de construção. Onde é que eu enfio o meu martelo de construção? Ih, maluco. Será que eu vou ter que fazer um novo? Aqui é tudo as comidas, né? Eu vou passar isso aqui pra lá, então. Vou achar essa florzinha também. Acho que o martelo tá aqui na rua. Em alguma caixa. Tenho quase certeza disso. Não é nenhum desses dois aqui, né? Pelo que eu pude perceber. Deixa eu ver se não tá aqui. Tá aqui, ó. Oi! Bom! Como reciclar itens. Ó, agora tem o machado de cobre. E tem a picareta de cobre, rapaz. Aí sim, hein, meu parceiro? Clava de... Com espetos aprimorada. Já conseguimos fazer umas... Ponto de puxar arpel. Adiciona este ponto de puxar pra construções para impulsionar pra frente. Ponto de balanço para arpel. Ah, olha aí, ó. Dá pra nós construir uns negócios assim maneiro agora. Tá. Reciclar e melhorar. Tem as missões pra fazer aí. Mas primeiro... Deixa eu vir aqui. Eu acho que não é aqui. É aqui na mesa, né? Aí, ó. Bloco de cobre. Bloco de tijolos. Telhado. Tá, por enquanto vamos fazer o bloco de... Cadê aqui? Bloco de... Bloco de... Metal? Não. Quero fazer bloco de... Madeira bruta. Pedra bruta. Vamos ver. Vamos aumentar pra cá, né? Deixa eu ver aqui. Janelinha. Janelinha. Parede. Parede. E escadinha. Teto. Acabou. Vai faltar mais uns. Que é o que nós vamos lá fazer agora. Aí. Topzera. Agora tem um porém. Vamos fazer o seguinte aqui. Acho que até dá pra deixar aqui. Até dá pra deixar aqui esses aqui. Tava aqui antes. Deixa eu pegar esse aqui. Meu Deus. A tocha tá voando ali, véi. Tava aqui. Tava aqui antes. Tava aqui antes. Tava aqui antes. Dá pra pegar Tem que esvaziar primeiro Aí Aí ó O mundo se abre Você está conseguindo, porta-chama Você está curando a terra das nascentes Mas nosso mundo é vasto Acredita em mim Já viajei muito por ele Você deve se encontrar na torre antiga do bosque farto Isso abrirá ainda mais o nosso mundo Estamos todos com você Ela é tipo uma elfa Ela faz pipoca Ela faz um canteiro E... Solo de fazenda Topzera Se você chegou até aqui Comenta aqui embaixo Anjolin Feiticeiro Pra dar aquela forcinha aí pro canal Muito obrigado a você que deixou seu like Que se inscreveu no canal Muito obrigado aí a galera que se tornou membro Aqui do canal E os que já são membros Lembrando que em março Eu vou estar sorteando Este busto do Kratos Para um membro aqui do canal Nada mais justo do que aqueles que contribuem A mais ainda, né? Pro meu trabalho aqui Estarem recebendo um desses prêmios Então eu vou estar sorteando Entre todos os membros aqui do canal Este busto do Kratos E eu vou mandá-lo direto pra casa De quem receber aí o prêmio Quando o sorteio for realizado em março Ainda não tem uma data prevista Mas fiquem ligados aí nos vídeos Que eu vou estar comunicando E também Uma das coisas que eu quero convidar você É pra conhecer o meu canal De Tutoriais Geek Lá vai ser o canal Onde eu vou estar Pintando Action Figures Fazendo Action Figures Tudo que for relacionado aí A minha loja Também me segue no Instagram Pra ficar ligado em tudo que vai acontecer Tem o meu Instagram Games Anjolin E também o Instagram Da minha loja Que é Geekcomodo.oficial Vai lá Segue o nosso perfil Lá quando quiser ver algum orçamento De algum Action Figures Alguma caneca A gente tem várias coisas Que a gente tá produzindo aí Pra trazer pra vocês aí Com o máximo de qualidade possível E é isso aí meus queridos Muito obrigado a todos Estou deixando aqui ao lado A playlist completa de Enshoulder Espero que vocês estejam gostando Forte abraço Fique com Deus Nos vemos no próximo vídeo E fui! Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus